Fala aí pessoal, então, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui então a série de Modern Warfare 2 Então, vamos continuar aqui a série de Modern Warfare 2 Então, bom, a série então vai funcionar bem assim, eu vou botar um vídeo na terça Não, eles não, 5, 4, 6 e sábado, 4 dias, quer dizer, e sábado Bem-vindos ao 141, o melhor grupo de guerreiros do planeta É uma honra, senhor, quando eu conheço o resto da equipe? Estão em uma missão, recuperando um module de ACS debaixo dos inimigos Ai, 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 o module está mais lento que o... Meu Deus do céu, esse module está merdo demais Deixa eu fazer uma coisa Ae, ó, agora sim o module carregou Pode ver que a gente está bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó Uma montanha A gente, se a gente dá um passo, a gente cai e morre Ai, ai, ai Nessa parte aqui A gente, o arco está bem, segue-me Aqui você também corre o risco de cair Vamos ver que passou um caça ali E as geleiras caem ali Chegamos aqui em cima Ai, ai Ai, está uma... do lado, bicho Vixe, tem alguma merda aconteceu O cara vai ali e vai lá e nos ajuda A gente tem que continuar escalando aqui Ae, pegamos aqui uma arma aqui, ó Legal que essa arma aqui tem um sensor aqui de batimentos cardíacos E aqui a gente tem uma pistola Que ativamos ali Meu caça pousando ali Nossa Que eu vou trocar a arma por uma UG Vamos ver Vamos ver Que o frio é imenso aqui E o cara tem uma K-47 E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ai, ai, ai Uma coisa foda dessa missão É o final, Beth Pior que homem Pior que homem Tem um estranho Devemos Vão Devemos T спасar Tampalmente Devemos Tampalmente 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 O resto de eles estão pedindo para você e eles estão voltando para suas posições originais Ok, eu estou tentando para os nossos comandos Head south-east e plantar a C4 na estação de estacionamento Nós precisamos ir para o plano B se as coisas vão para o lado Mato cara, o plano B? Meu Deus, esse cara estava escondido, esse cara estava camperando legal Dá um headshot na cabeça do cara Alerta esses caras aqui Tango para a esquerda Head up, o carro está acabando Tango para a esquerda Tango para a esquerda Get out of there, they found you Essa aqui é uma UG sem... sem mira? Olha a mira que é muito... Ai... Já estava me atirando por trás Mas eu vou ficar com a mira... com essa mira aqui que é melhor Você pode me atirar o escopio Eu vou pegar essa aqui E aí, novamente, talvez não Estou fora de vista Eu vou pegar esse estado Fica forte Cada vez que se surfe com cada Meu Deus! Oh, 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 oh... Coisa que eu odeio é recarregar Arranha Vamos usar essa daqui então Vamos usar essa daqui então Vamos lá Vamos lá Isso porque é tempestade não mudei Vai te matar o escopio Você tem a lancha de baixo Comprose ao escopio Eles só estão se achando Agora vão sair Apenas que ele está em casa Deve ser um KO Apenas que estão em casa Eu vou pegar esse Não importa Caviar de lá Eles acharam Apenas que encontram você Apenas que as tesouras Apenas que estão em casa Apenas que estou em casa Apenas que está em casa O que está em casa Agora, meu deus do céu, pega um povo, pega um povo, cada minuto tem que recarregar essa arma. Daí a tempestade fica mais baixa, chegamos na pista, agora era o CURVE, agora a gente tem que ir lá no satélite agora. Meu deus, recarrega logo. Meu deus, eu tô tomando um tiro pra caramba, ó, é muito cara. Na verdade, eu acho que eu... Eu acho que o checkpoint só sai daqui, ó. Olha que jogo troll mesmo. Tempestade e neve é muito forte. Ah, travei! Ué, que droga! Foi o jogo bugado da... Ué, eu fiquei... Eu fiquei ali... Ué... 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 Ignora aqueles caras, caso eles... Agora sim, uma parte mais simples. Ele, caso você não mate, que ele, cara, ele ia matar. Agora você vem aqui. Nós tô narrando com um detonado. Agora tem que vir aqui aqui. Aqui, daí... Aqui vai dar jogo saldo. Agora você se agacha agora. Se agachado agora. Não faço nenhum movimento. Roach... Go to plan B. Agora... Fica frenético agora. E agora, se não me engano, agora a neve dá uma tranquilizada. Veja, o jogo faz garantia de deixar a coisa difícil. Não pelo dificuldade, se pelo fator climático. Ah, cadê o cara? Vai indo pra cá. Meu deus! Ai... Carrega que nem um nanico. Meu deus céu. Carrega pior. Carrega pior. Aeroteca... Ao finde... Tanto! As 이야기를 de novo. I'll cover you. For the eastpunks, go! Head for the MiG, I'll cover you. I'll cover the MiG, I'll cover them. To the eastpunks, go! Meu Deus! I'll cover your MiG, move up, move up! I'll cover the MiG, give me some cover and fire! Go! Alright, let's go! I'll cover you, come to me! To the eastroach, go! I'll cover you, Rog! Move up, move up! I'll cover you, Rog! Move up, move up! I'll cover you, Rog! I'll cover you like a monster! And... The shit that happened. The guy's right there! It's all down there! The man so scared. The man so scared. And the man! It's all down there! Take that snowmobile! Let's get the hell out of here! Aí, agora a gente vai ter que pegar aqui um Snowmobile, que é essa motocicleta aqui do Né. Pode usar uma Glock 17 aqui, pra atirar nos caras. Aí, acerta, desvia. Agora vai vir um M4 agora. Meu Deus, vai, 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 vai. Ah, quem ganhou é o Capitão, quem ganhou, como é que tá, a gente não acerta o cara. Nossa, essa parte que é adrenalina pura. Agora já vai descer uma ladeirona gigantesca. A gente vai mais rápido que a velocidade da luz, ó. Ó. Uou. E ali o nosso helicóptero chegou. Ai, ai, ai. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Então, dê um like aí, então, comentem aí, favoritem. O mais importante de tudo, então, se inscrevam no meu canal, então. Pra ajudar essa última série do canal. Então, falou, galera. Até o próximo vídeo.